e rapaziada a quantidade de canada da terra ó ó canada terra pra caraca a gente vai isso tem alguns colheiros no meio também ali é mais carinho da terra aqui tem uns colheiros vai galerão, pardinha foi minha 3 feminha, 4 feminha mais uma 5 É um machinho do meio, é um pardinho Um pardinho e quatro fêmeas Chegou outro agora aí Olha quanto bonita galera, show de bola Olha as coleiras lá para o melhor Olha os pretinhos lá dentro Chique demais galera É o paraíso do Brunão aqui É até um tiziozinho malandro lá Pretinho Está vendo o Brunão no fundo lá Tiziozinho pretinho Olha lá Está bonito de plumagem Tá bom Tiziozinho 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 Obrigado.